Muito bem, bom dia a todos. Eu fui convidada, com muito prazer, aceitei o convite para ser moderadora desse painel. Acho que é um tema muito importante, relevante, todo mundo com muito interesse, muitas dúvidas. E eu gostaria de começar colocando uma pergunta para todos os palestrantes, que seria como funciona a ética na era da inteligência artificial? Quais são os valores humanos que vão conseguir ser respeitados nessa nova era de inteligência artificial? O que tem de melhor acontecendo em cada um desses cenários, em cada uma dessas indústrias? Como que as emoções, como que os quereres, como que a gente lida internamente com tudo que está acontecendo? Quais os pilares de governança que têm que ser exigidos? O que é inegociável dentro da governança na era da inteligência artificial? Do que a gente não pode abrir mão? Então, eu vou começar passando a palavra para a Sandra, que é da indústria farmacêutica, e vai trazer uma série de novidades sobre longevidade, pesquisas e tudo de melhor que está acontecendo nesse segmento. Sandra, com você. Muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer para mim estar aqui hoje para falar sobre um dos tópicos mais fascinantes da atualidade, que é a inteligência artificial, ou simplificando, a IA. Eu sou a Sandra Nunes, líder global de TI. Em colaboração com a Oxford Global, estou liderando um projeto estratégico de TI para a Sandoz, aqui no Brasil, onde eu estou localizada, e nos Estados Unidos. E quero agradecer o convite e a oportunidade para partilhar com todos vocês uma das minhas paixões, que é falar sobre transformação tecnológica, falar sobre o impacto que a transformação tecnológica tem nas nossas vidas, e, obviamente, dá destaque à inteligência artificial. E a minha missão hoje é partilhar de uma forma muito simples quais são os tipos de inteligência artificial, respondendo à questão da Tatiana, quais os benefícios. Vou dar exemplos e também criar aqui um espaço para juntos refletirmos sobre tendências futuras da inteligência artificial. Então, vamos lá. Em termos simples, o que é que é isto da IA? Portanto, a inteligência artificial refere-se à capacidade de máquinas, computadores, realizarem tarefas que normalmente exigem o quê? Inteligência humana, não é? Isto inclui reconhecer padrões, tomar decisões, resolver problemas e até aprender com a experiência. E existem dois tipos principais de inteligência artificial, que é a inteligência artificial fraca e a inteligência artificial forte. e vou usar uma analogia para explicar estes dois conceitos. Vamos pensar em duas ferramentas de cozinha muito diferentes. Um liquidificador e um chefe de cozinha. Enquanto que o liquidificador foi criado para realizar uma tarefa muito específica, que é o quê? Misturar ingredientes, não é? E faz isto de uma forma muito rápida e eficiente, porém, não consegue fazer outras coisas como o quê? Cozinhar ou saber qual é que é a receita que vai preparar. Porquê? Porque apenas executa aquilo que foi programado para fazer. E aqui o liquidificador representa o chamado conceito de inteligência artificial fraca. Agora vamos pensar no chefe de cozinha. O chefe de cozinha experiente, para além de utilizar o quê? O liquidificador, não é? No seu dia-a-dia, também pode utilizar, portanto, a sua inteligência natural para cozinhar, para criar novas receitas, para ajustar os temperos e até improvisionar receitas, não é? E menus de acordo com aquilo que tem disponível. Ora, o chefe de cozinha aqui representa a IA forte. Porquê? Porque tem a capacidade de pensar, tem a capacidade de aprender, capacidade de resolver problemas no imediato, quando as coisas não correm muito bem na cozinha, não é? E tem que esmerar-se para ter um bom menu. E trazer aqui aquela componente que é a inteligência e a cognição humana. Enquanto que o liquidificador, que representa aqui a inteligência fraca, já está presente em todas as nossas cozinhas, digamos assim, o chefe de cozinha autónomo, que representa a IA forte, ainda não podemos dizer que está presente no nosso dia-a-dia. E porquê que a IA forte ainda não está presente no nosso dia-a-dia? Porque o conceito de IA forte consiste em uma inteligência artificial que possui consciência, autoconsciência, tem capacidade para pensar, para entender, e também para aprender, tal como um ser humano. E ainda temos um longo caminho a percorrer para chegar lá. E atualmente estamos cercados de diversos tipos de liquidificadores, não é? Inteligência fraca, porque usamos hoje em dia chatos GPTs, utilizamos vários tipos de aplicativos que já têm inteligência artificial em bebida, que nos dão sugestões, que nos ajudam no dia-a-dia, não é? E eu agora vou dar aqui alguns exemplos de inteligência artificial já com aplicabilidade nos nossos dias. Por exemplo, automatização de tarefas repetitivas. A Amazon tem usado robôs nos seus centros de distribuição para quê? Para conseguir acelerar o processamento de pedidos para serem feitos com muito mais rapidez e mais eficiência. Outro exemplo é na área da saúde. A inteligência artificial tem contribuído para termos diagnósticos mais precisos. O exemplo da Google Health superou radiologistas humanos na detecção do câncer da mama, demonstrando que a inteligência artificial pode efetivamente salvar vidas. A personalização também é um dos benefícios diferenciadores do nosso dia-a-dia. Por exemplo, para quem gosta de música e de certeza que já conhece o Spotify, lançou um DJ baseado em inteligência artificial que oferece recomendações musicais adaptadas àquilo que é as minhas preferências. É personalizado. isto melhora significativamente a minha experiência quando estou a utilizar a ferramenta. Entre outros inúmeros benefícios, vou partilhar aqui mais um exemplo de inovação na indústria. Através da manutenção predictiva, não é? Temos o exemplo da General Electric que usa inteligência artificial para monitorar motores a jato, não é? Isto vai fazer com que eles consigam prevenir falhas antes que elas ocorram, não é? E tem um impacto tremendo. Aumentam a segurança, a eficiência e eu acredito que o desenvolvimento de um pensamento que nos permita abraçar todas estas oportunidades que a inteligência artificial já nos oferece no dia-a-dia pode fazer a grande diferença. e ajuda-nos também a evoluir. Possivelmente já ouviram falar que a inteligência artificial também constitui uma ameaça e hoje em dia fala-se muito do impacto no mercado de trabalho. Porém, é curioso que segundo o World Economic Forum prevê-se a criação de cerca de 97 milhões de novos empregos até 2025 e muitos dos quais vão estar focados em tecnologias como a inteligência artificial. Esse é o lado positivo, não é? Por um lado, há uma grande preocupação de para onde é que estamos a caminhar relativamente à inteligência artificial, mas por outro, também há estes benefícios que nos ajudam a ter uma perspectiva positiva em relação à utilização da inteligência artificial. Por exemplo, na área da saúde, a inteligência artificial também está a revolucionar o diagnóstico de tratamentos. Vou dar um exemplo. Análise de imagens médicas. Um médico, quando tem que examinar radiografias ou tomografias, para quê? Para procurar sinais de doença, não é? como, por exemplo, o câncer. Durante esta análise de imagens, o médico precisa de avaliar ou detalhe cada imagem, não é? E isto é um processo que humanamente é muito demorado. E até, em muitos casos, o próprio médico está sujeito a erros, não é? E isto é um grande desafio na área da saúde, não é? E o que é que é necessário? É necessário acelerar este diagnóstico para que ele seja mais rápido, mais preciso e possa dar informação a tempo, não é? Ao médico, para que ele possa fazer um tratamento eficaz, num momento certo e, muitas vezes, evitar o avanço da doença, não é? E apenas com estes exemplos podemos ver que a inteligência artificial entra em cena no nosso dia-a-dia como uma ferramenta super poderosa que é capaz de analisar neste caso, não é? Em segundos uma quantidade enorme de imagens que é humanamente impossível, não é? E como é que nós conseguimos isto? Porque treinamos algoritmos para identificar padrões, neste caso, em milhares de imagens médicas e com tempo, não é? estes algoritmos conseguem detectar rapidamente anomalias com uma precisão tão impressionante que depois vêm detectar rapidamente estes sinais que o médico precisa para ajudar as pessoas, não é? E muitas vezes estes sinais passam despercebidos aos olhos humanos. Este exemplo mostra o quê? Mostra como é que de facto a inteligência artificial pode ser uma verdadeira aliada para nós, para a medicina e para várias áreas e isto de facto é impressionante e eu sou uma apaixonada por esta área e vejo a evolução da inteligência artificial tomando aqui muita força na nossa sociedade e olhando para o futuro as perspectivas de inteligência artificial são enormes por exemplo cidades inteligentes já estão a emergir e a inteligência artificial neste âmbito ajuda imenso numa perspectiva de otimizar problemas de trânsito gerir recursos em Singapura eles já estão a utilizar sistemas inteligentes que ajudam a gerir o trânsito em tempo real algo que nós aqui no Brasil principalmente em São Paulo iríamos beneficiar imenso no setor dos transportes também temos exemplos de empresas como por exemplo a YAMU que já estão a testar táxis autónomos em cidades como São Francisco que também tem este problema do trânsito e outras empresas como a Uber a Tesla a General Motors também já estão a desenvolver estas soluções que podem transformar a maneira como nos deslocamos nas cidades portanto em resumo em resumo para mim a inteligência artificial apresenta enormes oportunidades e em diversas áreas como foi possível eu dar aqui alguns exemplos e que transformam a nossa vida transformam a forma como nós vivemos e também como nós trabalhamos porém existe um medo em torno da implementação da inteligência artificial ainda por exemplo existe a incerteza sobre o impacto de passarmos de uma inteligência fraca para uma inteligência forte o impacto no mercado de trabalho qual é que vai ser o impacto também em termos das relações das emoções das pessoas as preocupações que daí advém questões de segurança de dados que é muito importante as questões éticas tudo isto é uma preocupação e já existem organismos que estão dedicados a estudar formas de termos compliance nesta área e de termos controle para permitir o que? A evolução natural da inteligência artificial e eu penso que a Alexandra que está aqui connosco que nos poderá ajudar a refletir um pouco também sobre esta questão que eu tenho que é como é que nós podemos gerir estas preocupações e emoções de medo para onde é que vamos caminhar e o impacto desta evolução natural da inteligência artificial por forma a garantir que a inteligência artificial seja algo positivo nas nossas vidas e que nos ajude também a enfrentar essas emoções para permitir a evolução esta é a minha questão e deixo aqui o modo de reflexão para todos nós Alexandra gostaria de ouvir a sua opinião e estou esperançosa de poder ter aqui também alguns momentos de reflexão para responder a esta questão Oi Sandra obrigada pela palavra e tudo que você falou concordo em gênero número e grau e até mesmo para eu iniciar antes de eu iniciar a minha fala eu queria só localizar de onde eu falo qual é o meu lugar qual é o meu papel nessa pesquisa sobre a inteligência artificial eu sou psicanalista clínica há quase 17 anos e trabalho com corporativa 28 eu então assim desde a meados da década de 90 eu venho passando por muitas modificações na tecnologia até o atítulo de curiosidade eu venho da área da comunicação e o meu primeiro teleprompter foi no acetato e caneta piloto e hoje em dia a gente tem teleprompter no celular então assim a gente atravessou muitas mudanças na tecnologia sou super a favor só que tanto no trabalho corporativo nos meus treinamentos em segurança psicológica e comunicação do executivo quanto na clínica eu me deparo exatamente com esse medo de muitas pessoas que trazem até mesmo como tema de sessão ou como tema no corporativo de medos de substituição justamente pelo desconhecimento então eu fui pesquisar então o meu lugar é aí é o lugar da pesquisa sou pesquisadora sou semioticista então eu sempre vou trabalhar com signos mensagens e a forma de interpretação de mundo eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês tá dando pra ver? sim legal então o que que eu trago aqui né eu falo sobre eu sempre faço essa pergunta né gente se a gente é a gente vai ter uma IA humanizada futuramente ou se a gente vai ser nós vamos nos tornar humanos robóticos né então o que que eu achei né o que que eu encontrei nesse na pesquisa né qual que é o maior medo em relação a IA primeiro eu consegui perceber que tem três medos né os principais né o primeiro clássico a perda do emprego pra automação o segundo em segundo vem a perda da privacidade e o terceiro vem a IA dominar o mundo e exterminar os humanos acho que é um pouco de herança dos filmes e livros de ficção científica que a gente tá meio acostumado a ver em Hollywood enfim mas será que esses medos realmente procedem né e o que que pode ser um problema maior né porque o medo ele quando eu estudei as emoções a esse tempo todo e a emoção ela meio que a emoção do medo ela meio que trava a gente pra o conhecimento pra gente poder avançar e tentar entender como é que as coisas funcionam então assim eu trouxe algumas pesquisas que eu não vou me ater muito nas pesquisas por isso que eu deixei o QR Code pra que quem quiser se aprofundar quem quiser ler sobre tá aqui o QR Code é só apontar o celular e vai direto pra pesquisa mas eu puxei alguns pontos importantes dessas pesquisas então assim aqui tanto no Brasil quanto em outros países da América Latina existe um medo que é quase 76,6% das pessoas que responderam as pesquisas no ano passado acreditam que a IA vai substituir seus empregos e nos outros países tem taxas parecidas também sobre essa mesma questão só que eu quero chamar atenção aqui que na verdade a gente pode pensar é uma substituição de emprego a pessoa vai ser descartada pra uma máquina entrar fazendo o trabalho dela ou a gente tava fazendo um trabalho que é melhor feito pela máquina então eu acredito né e trago nos slides sequentes que o gap digital é muito mais preocupante do que necessariamente você perder o emprego porque você pode adaptar o seu emprego né então o gap digital ele pode afetar quem não souber operar a IA e aí essa pesquisa ela foi feita aqui no Brasil e é um relatório que é feito pela PwC aqui no Brasil sobre o abismo digital então não é só a IA forte que tá um pouco longe da gente a própria inteligência artificial fraca não chega em todas as casas então a gente precisa trabalhar muito mais nessa educação digital né nessa entender onde tá o nosso gap pra gente poder evoluir e aí eu trago uma pesquisa italiana uma pesquisa feita no mercado lá na Itália com a população adulta pra detectar né se esse medo né tanto da da perda de privacidade quanto a IA dominar o mundo né eles chegaram a uma nova um novo termo que é a tecnofobia eles perceberam que não só na Itália em outros países também essa pesquisa que ela é específica da Itália mas eles entenderam que a população ela tem muito medo e às vezes até uma certa aversão ao uso da tecnologia então mas será que lá também não tá espelhado um 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 medo né de operar essa essa tecnologia a ponto de ser por desconhecimento assim como aqui no Brasil a gente tem gap digital é uma pergunta eu eu não respondo tantas perguntas assim eu faço muita pergunta tá gente porque eu gosto de chamar pra reflexão e aí a tecnofobia o que que é a tecnofobia teve gente quando eu falo sobre tecnofobia as pessoas não sabem o que que é exatamente a tecnofobia ela é basicamente um medo ou aversão à tecnologia porque as pessoas acham que elas podem causar algum tipo de dano ou mudança negativa em aspectos sociais econômicos e culturais tem essa questão da questão da privacidade reconhecimento parcial banco existem muitas questões em torno disso e eu acredito que seja uma grande oportunidade pra gente poder estudar onde estão essas questões voltadas pra segurança voltadas pra qual quais são efetivamente as ameaças pra que a gente possa atuar ali e colocar as coisas um pouco mais adaptadas ao meio que a gente vive só que a tecnofobia ela não pode simplesmente puramente existir e a gente falar não olha eu não gosto de eu sou de humanas porque antigamente tudo era em termos de tecnologia era tudo voltada pra quem fazia ciência da computação quem era da área tecnológica mas hoje em dia tá em todo lugar então acredito que tem que ter a gente também tem que ter essa proatividade da gente poder entender e tentar compreender como é que as coisas funcionam pra poder saber se é realmente uma ameaça real ou não e aí eu trago aqui algumas isso aqui não é um ranking tá do 1 a 10 não é ranking aqui é o site da Stanford University que eles fazem eles trazem vários reports sobre pesquisas na área de IA então a gente tem coisas muito positivas né como a Sandra falou sobre a questão dos diagnósticos que sim a IA supera os humanos em algumas tarefas mas não em todas e eu até vou falar em quais ele não supera a IA não supera os dados a IA torna os trabalhadores mais produtivos e levam o trabalho de maior qualidade nos diagnósticos isso é nítido é impressionante como na medicina a gente tem o maior campo de progresso e o menor conflito de interesses e de ética se a gente quiser principalmente o progresso científico ele acelera ainda mais graças a IA eu estava lendo recentemente uma reportagem de uns pergaminhos que estavam perdidos lá numa cidade vizinha de Pompeia que por conta da erupção vulcânica os pergaminhos estavam os arqueólogos não conseguiam manusear o pergaminho sem danificar então eles ficaram guardados por anos até você ter inteligência artificial para poder fazer a leitura desses pergaminhos então olha o impacto na cultura coisa tão bacana só que por outro lado tem a questão do número de regulamentações que a IA tanto nos Estados Unidos quanto na Europa também a gente está realmente vendo um número muito acentuado porque a gente precisa entender como que funcionam as questões éticas e legais referentes à IA e por último as pessoas em todo o mundo elas estão mais conscientes do impacto potencial da IA só que por conta também disso elas estão mais nervosas e aí eu na minha humilde opinião eu acredito que esse nervosismo vem do desconhecimento o desconhecimento ele sempre trava a gente ele sempre traz um medo ele sempre faz com que a gente repense muitas das nossas convicções mas só não pode travar e aí para a gente entender um pouquinho mais eu quero trazer esse lado para uma tentativa de tranquilizar o que é da IA qual é a caixinha da IA e qual é a caixinha do ser humano então o que faz de nós diferentes da IA eu pela foto eu já dou uma dica do que eu acho que é eu acredito que é a questão do funcionamento cerebral então vamos dizer que o cérebro da IA é um cérebro mais cartesiano ele é matemático ele leva em consideração a lógica baseada em dados e eu acho que a característica principal é a questão das associações simbólicas porque isso é uma característica inerente ao ser humano e eu vou falar um pouquinho dela hoje essas representações humanas elas são feitas por uma cadeia de significantes para você ligar Lé com Cré existe uma rede de significantes que a IA ainda não consegue fazer então a IA ela funciona de uma forma com a forma lógica clássica mecânica com premissas conclusões associações e dissociações são análises combinatórias entre as partes do seu repertório que é previamente inserido e aprimorado com mais associações já o cérebro humano a inteligência humana ela é baseada em princípios biológicos eu acho que essa é a questão principal que envolvem os processos cerebrais complexos e conexões sintáticas então ele vai também além da linguagem mas como eu sou semioticista eu vou puxar a minha sardinha para o lado da linguagem então não basta saber as palavras o significado da palavra é uma coisa e o simbólico daquela palavra é uma outra coisa que o ser humano sabe fazer muito bem então o cérebro humano ele possui uma divisão que a IA ainda não desenvolveu que é o cérebro emocional para chegar no córtex neofrontal você precisa passar pelo emocional então as associações simbólicas elas são processadas a partir do inconsciente e até que ponto a gente consegue reproduzir uma coisa do nosso inconsciente sendo que a gente não sabe como funciona nem nós mesmos então assim é como se a gente pensasse que a IA é uma coisa mais coletiva são dados que são coletados de diversas fontes é uma inteligência colaborativa a gente vai inserindo dados só que tem certas coisas que são muito inerentes ao ser humano são muito particulares uma experiência vivida uma interpretação de mundo pela infância que a gente adquire lá na infância então como é que a gente vai reproduzir uma coisa que a gente não sabe como é que funciona e na gente mesmo né então os humanos eles criam símbolos o tempo todo porque é uma das formas de entender o mundo é uma forma de trazer um significante para uma experiência de vida ou para algo que a gente está vendo e que nós estamos dando esse significado e aí o que é essa linguagem simbólica que eu estou falando o símbolo ele sempre comunica dois planos na filosofia a gente chama o plano sutil é o plano das ideias são os pensamentos sentimentos valores né com o plano físico o concreto e aí ela desenvolve o repertório a partir dessa análise combinatória né coletando dados realizando associações que já estão presentes no repertório prévio e ela vai construindo novos novas conexões novas associações só que sempre partindo de um ponto e aí a gente tem obviamente o machine learning né e o deep learning que vão vocês que são da TI vão explicar bem melhor do que eu e para que esses algoritmos que a IA ela usa como base de dados eles são inseridos como repertório de aprendizagem no que a gente chama de rastros que os seres humanos vão deixando nas redes sociais e de buscas eu estou falando dessa IA que está mais próxima da gente nós mortais que usamos Alexa Google Instagram e etc e aí aí que mora o perigo porque eu trago a frase da professora Lúcia Santaella ela é foi minha orientadora no mestrado é minha orientadora doutorado e ela fala que nas redes sociais as pessoas seguem crenças cegas e aderem a fanatismo sem nenhum autocontrole ou crítica é aí que eu começo a botar a bandeirinha do medo então se a internet é uma terra de ninguém se as pessoas conseguem projetar o seu eu mais cruel às vezes mais sem filtro o que que a gente está ensinando para IA que tipo de imagem essa IA tem da gente que tipo de avatar digital a gente tem ali naquela internet porque eu conheço muita gente que é um doce de pessoa só que quando vai me mostrar os posts é puro ódio é suco de puro ódio e aí você fala não calma isso aqui é o seu duplo né é o que a gente chama de o nosso estrangeiro né que o Freud chamaria de chama de estrangeiro então por que que também a gente precisa controlar essa internet sem filtro como é que a gente a gente controla as emoções não a gente não controla as emoções a gente controla a demonstração das emoções então pra gente controlar as demonstrações a gente tem que entender como é que elas funcionam então o Damasio ele é médico neurologista neurocientista é um excelente professor ele sugere que a emoção ela consiste em um conjunto de mudanças no estado corporal associadas a determinadas imagens mentais opa linguagem simbólica significantes símbolos que ativam o sistema cerebral específico ou seja desencadeiam reações fisiológicas então a essência de sentir uma emoção então reside na experiência dessas mudanças corporais dessas reações fisiológicas positivas ou negativas em conjunto com essas imagens mentais que desencadeiam o processo ou seja pra gente ter uma emoção a gente precisa ter corpo e mente o corpo que produz essas reações fisiológicas a partir de uma mente que sente e externaliza através das emoções então pra Damasio as emoções elas são geradas no corpo e onde está o corpo da IA onde está a emoção da IA então é uma pergunta não é uma não é irônica a pergunta é uma pergunta onde a gente pode pensar que uma IA futuramente pode se emocionar e aí os desafios que a gente tem então como que a gente pode ensinar isso pra IA forte pra IA realmente que vai revolucionar o nosso mundo como é que a gente vai ensinar ensinar associação simbólica se isso é uma coisa muito particular uma pessoa está vendo uma paisagem está no alto de uma colina o que que ela sente pra gente poder entender que ela olhando o pôr do sol ela vai lembrar do pai dela na infância e vai construir um poema uma música ou vai mudar a relação dele com o próprio filho então quais são essas percepções que a gente pode ensinar pra IA como é que a gente vai ensinar pra IA imaginação ideia criatividade como é que a IA pode ter intuição se a intuição é um mecanismo tão humano é um mecanismo que tem muita gente que fala que é espiritual que é tanto que eu até coloquei espiritualidade sagrado como é que a gente vai ensinar espiritualidade mas intuição pra mim é você buscar algo que você já sabe dentro do teu inconsciente que você convoca naquele momento que você precisa por que que eu vou por aqui e não por aqui eu tenho um conhecimento prévio isso dá pra ensinar pra IA dá mas como como que a gente vai fazer isso inspiração ética e direito natural eu sempre falo que a IA ela sabe muito de leis ela entende muito ela consegue ela consegue entender como que funcionam as leis mas será que ela sabe o que é justo às vezes a gente precisa abrir exceções dentro da lei a gente precisa entender o que que está o que que está se relacionando ali com aquela situação pra gente poder efetivamente julgar ou de uma forma imparcial ou até mesmo parcialmente a gente poder relativizar será que a IA consegue relativizar como é que a gente vai ensinar estética tem muita IA pintando quadro mas essa estética vem dele ou vem de outra ou vem de uma base de dados como ensinar o amor e obviamente como ensinar inteligência natural então também não tenho opiniões fechadas sobre isso eu acho que é um campo que a gente tem pra pensar pra abrir um pouco e eu fiz uma brincadeira com o chat de PT eu perguntei pra ele eu peguei essa foto aqui e eu falei pra ele como que seria uma poesia criada por uma pessoa que está observando o mar ao pôr do sol sobre uma colina eu situei onde estava a pessoa e ele foi lá e escreveu um poema pra mim eu acho muito legal o poema só que aí pra mim eu queria cutucar eu falei mas peraí qual é a fonte pra sua poesia em quem você se inspirou pra escrevê-la olha o que ele me responde a poesia que eu escrevi é original e foi criada por mim sem nenhuma fonte específica para inspirá-la mergulhei na ideia de experiência sensorial e emocional de observar o pôr do sol sobre uma colina refletindo sobre quietude beleza natural e o impacto profundo desse momento experiência sensorial de quem aí ele me responde eu não perguntei mas ele já respondeu eu me inspirei em um sentimento coletivo e atemporal presente em muitos poetas que retratam a natureza peraí então foi dos poetas da tranquilidade das obras do William Wordsworth e da sensibilidade de poetas brasileiros como Cecília Meirelles no entanto não segui diretamente o estilo de nenhum deles foquei na atmosfera do momento e nas emoções que ele invoca mas a emoção foi de quem? foi da IA ou foi da Cecília Meirelles? ou foi do William? então assim a gente ainda está trabalhando com uma IA que por enquanto coleta dados então ela vai pesquisar né e não necessariamente ela sentiu isso mas como eu falei ainda não sabemos então a minha conclusão né eu trago também uma fala da professora Lucelena Galvão que é uma filósofa professora e escritora impecável ela fala que a IA hoje é um painel da cultura da cultura humana quem expande e renova a cultura humana são pessoas com visão simbólica imaginativas criativas intuitivas sensíveis amorosas é um produto de homens que ela não tem como imitar homens no sentido de humanidade ela não é uma produtora de cultura hoje a gente não se depara com uma produtora de cultura mas a gente se depara com o reflexo né dessa cultura humana e somos nós depende da gente colocar nessa cultura nessa inserção de dados dados de valor dados que realmente possam ajudar a gente ajudar a ensinar ética e entre outras coisas pra que a gente possa ter um espelho um reflexo da sociedade que possa ser mais produtivo do que destrutivo né como as pessoas tem medo de que seja então eu falo que nunca é demais a gente chamar atenção pra unipresença da IA mas sem idolatrar nem demonizar né e investindo em pesquisa pra que a gente possa ter melhor compreensão dos potenciais né dos limites e das perspectivas futuras obrigada gente é isso bacana Alessandra eu vou pegar um gancho nisso que você estava falando de emoções de pesquisa pra perguntar pro Filipe Filipe você que está na área de desenvolvimento de softwares que tem ferramentas das mais avançadas e que conhece todo esse universo o que existe já de pronto né como a Alessandra comentou dos carros autônomos em São Francisco isso a gente já sabe também que já tem softwares que permitiram que os aviões voassem autonomamente mas quanto disso tem pronto do ponto de vista tecnológico e que ainda não é aceitável ainda não está em prática porque a sociedade não aceita não está pronta para voar no avião autônomo ou para para ter uma cidade realmente inteligente que proporcionaria segurança para todos e tudo mais e uma outra coisa que eu te pergunto do ponto de vista da governança o que que é inegociável como manter transparência como fazer com que as pessoas confiem e reduzam o medo no que já existe com você Filipe obrigado obrigado Tatiana um prazer estar aqui nesta Assembleia de Mulheres e aprender com vocês acho que tocamos tópicos gigantescos vou responder a sua pergunta vou tentar um pouquinho de comentar também de mistificar o que é aí hoje que não é acho que estamos é um fato a gente está na véspera de uma nova era social isso é um fato ou seja nós estamos entrando em uma época nunca vivenciada antes para o homem vou tentar um pouquinho de explicar eu acho que você tocou o assunto da acertação Tatiana acho que vai total sentido falamos de carros autónomos falamos em são pesquisas são ainda pequenas experimentações mas com certeza hoje há circunstâncias onde os veículos totalmente autônomos ou a zero touch enterprise a empresa totalmente autônoma as intervenções poderiam existir qual é o problema da acertação é sempre um balance entre utilidade percebida custo e risco percebido então a gente tem sempre que balançar essas três etapas teria utilidade hoje por exemplo a terra de veículos autônomos como vocês falaram se a gente olha as estatísticas mais ou menos 94% do acidente de veículos ele acontece por falhas ou por erros humanos 1 milhão e 200 mil pessoas morrem todos os anos sem contar a invalididade por incidentes veiculares pessoas hipovedentes ou idosos que tem a possibilidade de se deslocar muito dependente com outras pessoas e outros veículos então é claro que teria uma grande utilidade introduzir veículos autônomos tem também um grande risco quando mexe com pessoas por isso o caso que citamos as colegas citaram são pequenos isolados experimentações ainda é onde claramente isso vai pegar mais é onde tem menos tem menos constrências transporte movimentação de mercadoria de coisas então aí claramente aéreo cargo navio cargo tudo que o o longo curso se eu olho a parte logística de movimentação de coisas tem uma parte de first mile longo curso e last mile a parte de longo curso hoje onde tem menos variáveis onde tem um ambiente mais controlado hoje isso já tem muitas aplicações de longo curso navio aéreos avião feitos totalmente por aí claramente quando o ambiente fica mais fluido ambiente urbano ou entrando no porto assim é mais complicado a gente tem cases no Brasil gigantescos em portos por exemplo mas ainda onde monitoramos tudo a logística movimentação a segurança por aí mas ainda não tem o 100% da autonomia desde o carregamento do navio até a chegada no porto e assim em diante em casos de movimentação de coisas entre aspas que o Brasil está na frente que a gente está atuando bastante é na empresa de mining então grandes tratores grandes máquinas que operam dentro da mineiras então isso traz trabalho por mais tempo mais eficiência traz a possibilidade de trabalhar sem turnos com menos custos por mais horas e mais segurança então se temos tecnologia pronta mas ainda não está sendo adotada que tipo de barreiras hoje temos algumas foram mencionadas acho que são principais tem outras barreiras tecnológicas por exemplo ter veículos autônomos se falamos disso a infraestrutura também tem que ser adeguada tem as chamadas vehicles to infrastructure a possibilidade do veículo falar com a infraestrutura ser sensorizada entender o que acontece entender se tem gelo se tem nevoeiro se tem acidentes sem precisar ler panéis a mensagem variável certo se pensamos nisso tem problemas éticos vamos pensar que de repente aparece um idoso ou uma mulher na frente da rua e o carro não vai ter tempo útil para parar ele tem que decidir se é ir reto é atropelar o idoso ou virar a esquerda e atropelar a criança como escolhe como eu treino o algoritmo para escolher tem problemas éticos problemas que em São Francisco estão sendo gerenciados por exemplo de quem é responsável certo quem é juridicamente responsável e tem acima de tudo os problemas que foram mencionados aqui de problemas acho que a aceitação passa para a confiança hoje o cérebro humano homem é acostumado se desenvolveu por séculos em ambientes lentos previsíveis e hoje estamos enfrentando mudanças super rápidas então temos uma ansiedade uma dificuldade de adaptação desconfiança e quando tem desconfiança claramente tem menos possibilidade de aceitação estamos falando do trabalho acho que o impacto no mercado do trabalho é gigante o trabalho hoje no mundo ocidental é a nossa identidade você olha quando a pessoa se apresenta é nome sobrenome e às vezes profissão você olha o noticiário fui atropelado fulano médico então a profissão define a nossa identidade no mundo ocidental é algo de importante então é evidente que quando os trabalhos nós sentimos que são ameaçados e são mesmo vão se criar muitos trabalhos mas muito mais vão desaparecer a produtividade vai crescer muito mais do que a população mundial consiga acompanhar o crescimento então é claro que tem uma desconfiança então é um caminho para a confiança a aceitação é um caminho para a confiança se um médico totalmente roubou hoje não seria aceitável o risco de perder uma vida humana por uma escolha errada não é considerado aceitável em vez é aceitável aí ajudar o médico é super aceitável o custo de ter a dica de um filme errado não é Netflix da vida então aí tudo bem mas é aceitado é usado não é muito mas qual é o contexto que eu quero resaltar e quero tocar alguns temas que foram falados aqui que eu acho super legal tem muita coisa que ainda não sabemos mas tem coisa que sabemos com certeza a gente está na frente de uma transformação gigantesca então se você olha os sociólogos os filósofos todo mundo concorda nós estamos na frente de uma nova era social a teoria das eras sociais é aquela que de fato define a sociedade para a forma de como os humanos interagem ou se relacionam com o mundo entre si então tinha era agrícola onde tinha o cultivo da terra tinha sociedade principalmente ligada à produção agrícola isso permitiu claramente a população virar a ser sedentária permitiu o excedente alimentar então o comércio o desenvolvimento da primeira cidade depois tem a época industrial certo? era industrial é a base daquela moderna então urbanização formação da sociedade moderna ao redor de grandes centros urbanos hoje já a primeira durou 10 mil anos a segunda 200 anos a terceira que estamos hoje já depois de 50 anos está acabando aí é da informação como a internet a automação e a digitalização transformaram está ainda transformando a forma de como a gente se relaciona de como nós estudamos de como nós compramos nós divertimos estamos indo em algo que a Alessandra tocou de forma interrogativa e provocatória mas hoje se fala abertamente de uma época que passamos da era da informação a era do transumanismo ou do pós-humanismo então o transumanismo é onde isso é fato implante de chip a possibilidade de conectar o meu cérebro ao computador tanto tanto para suprir deficiências tanto para potencializar a capacidade humana então este transumanismo que estamos entrando é a teoria onde o homem supera as próprias limitações físicas limitações cognitivas e de fato tecnologias nanotecnologias a engenharia genética permite uma condição onde podemos viver mais ser mais inteligente ter capacidades físicas superiores aí tem uma fantasciência mesmo que existe consolidada que os estudiosos estão debatendo do pós-humanismo a superação entre humano e não humano o que a Alessandra falou é o que eu acho que nunca vai acontecer minha opinião é aí há ter uma consciência não ter mais diferença do que é humano ou do que é não humano e de fato redefinir o homem não mais no centro do universo diante destes cenários que são codificados que é fato acho que é evidente ter um desnortamento medo dificuldade de adaptação o que é totalmente normal acho que aí os governos mais que se preocupar de normar regular a inteligência artificial que é fato é importante é fundamental elas têm que embutir têm que embutir dentro dela os nossos valores os nossos códigos éticos e os valores são regionais os valores que valem na Europa de não discriminação sexual não valem em outros países do mundo onde é reato ser orientação sexual x por exemplo então é evidente que cada inteligência artificial vai ter a própria sensibilidade e as próprias bases valores para poder tomar escolhas é importante que os governantes falem para ser usada neste país ele tem que respeitar determinados princípios determinada ética isso é fundamental mas acho que a gente está olhando só um pedacinho o que é muito mais importante é desenhar a sociedade do futuro a sociedade de amanhã porque a sociedade de amanhã vai ser totalmente diferente da sociedade de hoje e por que estamos falando acho que a Alessandra tocou algum tema mais interessante porque estamos falando tanto de inteligência artificial hoje o que aconteceu existe desde meados do século passado inteligência artificial acho que aconteceu algo que em parte não conhecemos ainda então tem mistérios ali também no mundo determinístico cartesiano mas aconteceu que inventamos algo que imita tocamos o linguagem humano o linguagem é algo especificamente humano só o homem na Terra que conhecemos tem uma linguagem própria certo? ninguém fala como um linguajar como o homem tem e isso é a base do nosso desenvolvimento nós conseguimos criar culturas teorias complexas se desenvolver porque desenvolvemos uma linguagem tem muito a ver com a inteligência tem muito a ver com o humano se a gente hoje olha as pesquisas que falam que é a primeira vez na história aqui a taxa de inteligência da humanidade está caindo muitos estúdios apuntam para o empobrecer do linguajar a gente fica no social fala com quatro letras e dois emojis perde a capacidade e o número de vocabulário um vocabulário amplio e com isso você perde a capacidade de desenvolver pensamentos complexos teorias complexas linguagem é homem e linguagem é inteligência são totalmente relacionados é por isso que hoje que criamos algum tempo atrás o famoso chat GPT e as demais é algo que nasceu para conversar nós sentimos isso como muito humano muito próximo a nós e muito próximo a nossa inteligência então é evidente que chegamos em um patamar diferente mas chegamos até a alguns mistérios vocês sabem como foi treinado os algoritmos de inteligência artificial generativa linguagem preencher palavras então de fato o algoritmo não mudou muito entre o que existia há algum tempo atrás e o que existe hoje o que mudou o algoritmo mesmo ele tem que é treinado falando não sei o Brasil é não Brasília é do Brasil ele acerta capital depois muda o contexto e fala a empresa X abriu o para investidores ele acerta capital aí depois fala o fulano foi condannado a pena ele acerta capital então entende o diferente sentido do capital que na vez é masculino assim ele foi treinado assim para falar o que nós descobrimos que não sabemos ainda exatamente como acontece descobrimos que um algoritmo uma inteligência treinada para falar está muito próxima do que nós entendemos humano certo acabamos de falar é uma linguagem fundamental elas têm capacidade emergentes que nós não sabemos explicar aquele algoritmo ele compreende o mundo ele compreende a conexão casal então se você pergunta para um algoritmo generativo pergunta eu estou com o carro parado acabou a gasolina no tanque tenho um recipiente um vidão no guarda-mala e tenho um posto de gasolina a 200 metros o que tenho que fazer ele te fala ele te fala estaciona o carro em um lugar seguro pega o recipiente vai até lá ele te fala isso não tem nada a ver com uma compreensão gramatical tem a ver com uma compreensão do contexto do nisso causal da realidade de como o mundo funciona é uma habilidade emergente que a gente não sabe explicar isso acontece quando aumenta e aumenta muitíssimo os dados que nós damos para esse algoritmo treinar nós conseguimos fazer isso não sabemos como a gente não sabe bem como é o Open AI da vida treinou chat GPT tem uma polêmica do New York Times que quer proibir os próprios dados informações não sabemos mas com certeza fui treinado com tudo que a internet dispõe com milhões e milhões de livros e vemos que um algoritmo que é sempre o mesmo quando supera um nível X de dados que consegue processar ele vira até conhecimentos emergentes que nós não programamos é a primeira vez na vida então hoje depois está sendo especializado mas o algoritmo ele sabe desenvolver código de TI por exemplo ele é programado para falar mas sabe desenvolver código TI sabe compreender sabe traduzir não fui programado para isso tem capacidade que a gente não sabe explicar e que agora estão sendo especializados e que eles só aparecem quando o algoritmo é submetido a um número gigante de dados e tudo isso é você imagina que o chat de PC4 ele gerencia mais ou menos mil bilhões de parâmetros imagina uma planilha Excel de mil bilhões de células significa se eu imprimisse esta planilha seis quilômetros quadrados de planilha Excel que ele gerencia para aprender e para chegar nesse nível ele tem esta capacidade tem capacidade de cálculo gigantesca é insustentável ter mil inteligências generativas porque assim para treinar o algoritmo são semanas de GPU esta unidade de processamento gráfico é super poderosa que são clusters gigantescos o maior centro de cálculo da Itália que é o Cineca tem 15 mil GPU Neta Facebook tem 600 mil então muitos dados muitos cálculos um algoritmo não particularmente evoluto começa a ter conhecimentos e capacidade que não era programado para fazer a primeira vez como foi falado pelas colegas antes a inteligência era inteligência narrow fraca restrita ele sabia fazer bem só uma coisa então pego inteligência artificial clássica pego o algoritmo e programo para ele classificar o cliente que tem um alto potencial de consumo comigo que vale a pena capturar o cliente que não tem pego o mesmo algoritmo que faz cluster que faz grupos e coloco para dizer qual é semente bom nesse cultivo e qual não é bom me faz cluster e não acerta nada a gente precisava sentar redesenhar redefinir seu modelo é o mesmo redefinir os pesos das variáveis e treinar o algoritmo para fazer aquela tarefa específica então é a primeira vez que nós assistimos e não sabemos ainda bem porquê que um algoritmo feito para fazer uma coisa consiga fazer outras excelência em outras tarefas que ele não foi treinado para fazer então acho que se abre várias questões em cima do que sabemos do que não sabemos da aceitação da diferença entre homem e máquina que foi muito bem falado aqui para Alessandra eu acho que tem algum ponto se com a tecnologia atual não tem como falar de consciência e inteligência artificial então as máquinas elas estão em um mundo determinístico em um mundo onde eu consigo reproduzir física clássica eu consigo reproduzir fazer 15 máquinas iguais ou que eu não consigo com o ser humano que ainda é único e irreproduzível certo com certeza foi falado da experiência direta das emoções a máquina nunca vai ter uma experiência direta ele pode simular e pode te descrever qual é o sabor de uma cereja pode te descrever e simular o que é ansiedade mas nunca vai saber o que é ansiedade se nunca a sentiu nunca vai saber qual é o sabor da cereja se nunca a experimentou na cereja isso é fato são diferenças que não tem como dizer vão ser colmados daqui a 10 anos é um paradigma tecnológico as máquinas não têm intuição não têm intuição a invenção o progresso tecnológico o progresso científico são feitas por intuição a massa que cai na cabeça de Newton ele sai com a natureza que quebra o paradigma não é uma evolução não nasce do que nós conhecemos ele quebra o paradigma Einstein que vira dizer que a força de gravidade não existe é a curva do espaço e do tempo quebra o paradigma a inteligência científica hoje não consegue criar teoria científica ela consegue pegar o que nós conhecemos e criar em cima disso evoluir gerar novas coisas que sejam coerentes com a realidade que ela conhece não tem uma intuição que quebra o paradigma que vira de cabeça para baixo o status quo isso é fato consciência foi fato da consciência bom, a gente nem sabe o que é a consciência claramente nós não sabemos o que é sabemos que existe existe a percepção de nós existem as sensações existem as emoções não sabemos o que seja mas é evidente que a consciência está fora da física clássica é única nós somos nós e somos os nós enquanto, repito as máquinas elas estão na física clássica onde eu consigo reproduzir tem causa e efeito e teoricamente se consigo dominar todas as variáveis eu sei exatamente o que ela vai fazer nível arbítrio lá não existe então nesta nesta coisa filosófica legal gostaria de ter a competência da Alessandra para poder tocar se as máquinas e o homem qual é a diferença acho que se o materialismo é válido se nós somos máquinas aí sim o robôs as máquinas não nós irão sustituir mas como o homem transcende o materialismo temos uma consciência temos um livre arbítrio temos uma diferente habilidade temos uma possibilidade gigantesca é assim que com certeza vai acontecer nas próximas décadas de cooperar o homem e a máquina então é uma ameaça ou uma oportunidade é o título desse desse seminário que acho legal e Felipe deixa eu te deixar uma pergunta te interrompendo em todo esse contexto com toda essa capacidade da inteligência artificial até de fazer coisas para as quais ela não foi treinada tem uma percepção pelo lado humano e até essa geração Z de se sentir manipulado por redes por algoritmos por conteúdos qual é o risco da gente desconectar o risco tem acho que isso não tem muito acho difícil acho que o risco tem a gente tem que aprender a conviver temos que entender o que entendemos que é a tarefa do ser humano mas claramente hoje é difícil hoje é difícil distinguir o que é artificial do que é humano por isso eu falo que a inteligência artificial é inteligência tem uma polêmica que existe aqui nas pessoas que trabalham com isso eles falam que a inteligência artificial não é inteligência mas é um papagaio estatístico só que eu falo com certeza é uma forma diferente de inteligência isso não tem como mas no final do conto se eu falo com uma máquina e não consigo diferenciar se é uma máquina se é um humano o famoso test de Turing que existia que foi inventado lá na década dos 50 se consigo dizer a ela de fazer uma pizza como eu quero ela faz do jeito que eu quiser acho que pouco importa a forma como ela chega lá se de verdade sente se de verdade não sente se tem consciência não é de alguma forma é uma 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 forma de inteligência eu acho que hoje o homem tem as suas capacidades empatia falamos da intuição do conhecimento direto da criatividade e a inteligência artificial tem outras formas de capacidade ela consegue ler um código a barra e diferenciar um do outro nós nunca conseguiríamos ela consegue processar milhões falamos de parâmetros toda a nossa evolução é feita a nossa teoria só tem pouquíssimas variáveis não conseguimos gerenciar um número enorme de variáveis e basado nisso construímos o nosso conceito do mundo nós aprendemos com pouquíssimos dados os caras acabam com o parque eles para chegar a um nível bom tem que aprender com dados assim que a gente não consegue ler na história da humanidade inteira então tem competências tem habilidades que são diferentes e que com certeza irão se integrar eu não vejo um perigo do que a tecnologia as máquinas sustituam a essência do homem o pós-humanismo como eu falei para mim fantasiência é algo que não existe com certeza irão sustituir o homem que faz o homem que atua de uma forma mecânica de uma forma determinista isso é fato se eu trabalhasse em um call center se eu faço jornalista acho que alguma preocupação tem que ter isso é fato como falamos antes identidade trabalho identidade tem muito a ver então muitos empregos serão sustituídos a produtividade aumentará gigantescamente como a teoria da era social fala nós estamos entrando em uma nova era social depois agrícola depois industrial depois da informação estamos entrando em uma era nova então acho que os governantes mais que se preocupar como eu falei apenas de regulamentar temos uma temos uma os americanos xingam um pouquinho zombam um pouquinho os europeus falam os evos inventam ou a China copia copia Europa regolamenta certo mas é o primeiro que regolamentou eu acho certíssimo tem que regolamentar mesmo a gente regolamenta para dirigir um carro uma forma 1 não pode circular nas estradas uma máquina eletromedical que fica no hospital tem que respeitar determinados parâmetros então é certíssimo eu acho que o impacto é muito maior e vai ser rápido então os governos as políticas sobrenacionais deveriam se preocupar muito mais da sociedade que vai de moldar a sociedade que vamos viver amanhã o Bill Gates falava tempo atrás de tributar os robôs não era brincadeira acho super certo vai ter menos trabalho para todo mundo vai ter a necessidade de distribuir de distribuir as rendas que se geram então eu acho que precisa precisa de verdade enfim poder com otimismo o futuro ter a a ciência que precisamos nos preparar para profundas mudanças sociais laborais que a inteligência artificial não tem como vai trazer então precisa redesenhar com política que tem que ser necessariamente super nacionais o mercado a fiscalidade nova dinâmica da sociedade do futuro então enfim acho que estamos no começo do inovágio empolgante de uma nova era para a humanidade por isso todos os medos é o título do seminário acho que faz super sentido podemos olhar com grande otimismo enfim acho que como é sempre a sociedade evoluiu e iremos evoluir ainda mais com muitas pontas de interrogações porque ainda não sabemos o futuro é um futuro enfim que muda cada dois anos enfim se prospeta de uma forma mais acelerada é isso muito obrigada então vamos evoluir mais e mais rápido né Filipe não tem como não tem como não tem outra opção eu estou recebendo aqui uma mensagem pedindo para a gente tirar uma foto para registrar o webinar tem aqui algumas perguntas não dá tempo de responder inclusive uma pessoa que fez as perguntas já saiu do webinar vamos deixar para responder por escrito o pessoal da organização da Itaucan passa para vocês e vocês depois gentilmente respondem por escrito ok muito obrigada a todos obrigada Sandra obrigada Alessandra Filipe a organização da Itaucan que permitiu que esse webinar acontecesse então vou só pedir um segundinho para a foto o pessoal aí estiver pronto e sinalizar para a gente finalizar muito obrigada 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 Tati vamos tirar nossa foto então vamos lá prontinho muito obrigada obrigada a todos dá tempo Diuna não sei se vocês dá tempo como está acho que estamos bem se vocês quiserem porque ainda tem muitos participantes aqui aí acho que dá para fazer Paulo Reis uma coisa na próxima eu na verdade teria uma sobre mas pura curiosidade minha sobre o que como vocês três palestrantes orientariam para nossas crianças o que que eles deveriam focar para crescerem no mundo de inteligência artificial assim o que que são o que que achamos que são as capacidades necessárias porque está mudando lógico o mundo vai se dividir eu acho que é um pouquinho mais entre pessoas com alta capacitação e pessoas que vão ficar infelizmente num nível um pouco mais baixo e mais básico de trabalhos bem manuais não sei qual é a opinião na minha opinião este é um ponto muito importante nós temos que cuidar das crianças para terem já um bom entendimento do que é isto da inteligência artificial os pais têm um papel fundamental neste trabalho de educação de uma forma simples conseguir explicar qual é que é o impacto da inteligência como é que a inteligência artificial pode ajudar até mesmo num contexto de estudo como é que a inteligência artificial pode ajudar numa perspetiva evolutiva e numa perspetiva de facilitar muitas vezes a escolha e a tomada de algumas decisões com base em dados não é aquelas pesquisas simples que eles já fazem hoje em dia no chat do GPT mas é muito importante também eles estarem a par e conhecedores dos riscos de certa forma questionar aquilo que eles leem como sendo o output de uma inteligência artificial e refletir será que esta mensagem ou esta sugestão da inteligência artificial vai ajudar-me para conseguir o meu propósito ou de alguma forma eu tenho que pedir ajuda aos meus pais à escola e buscar orientação eu penso que aqui há um trabalho muito importante junto das escolas junto do ambiente familiar de sensibilizar as crianças os adolescentes a estarem preparados para esta evolução que vai acontecer esta transformação que vai acontecer e vai ter muito impacto e eu sou muito apologista de transmitirmos uma mensagem positiva uma mensagem inspiracional uma mensagem com base em dados daquilo que já são os benefícios e as oportunidades que estão aí ao nosso alcance e que constituem um benefício para eles mas eles têm que estar preparados para um futuro que vai ter proporções significativas e vai ter um impacto significativo em minha opinião eu acrescentaria que eu acho que a inteligência artificial no futuro para uma criança vai ser um commodity uma vez tinha gente que estudava datilografia certo? não precisa mais escrever é fácil não precisa estudar eu acho que a inteligência artificial daqui a alguns tempos vai ser super fácil para usar são muitos poucos especialistas que trabalham naquele campo e muitas pessoas que vão usá-las sem ter um preparo específico então acho que a parte onde o homem nunca será sustituído é a parte de empatia empatia tudo o que cultiva empatia e leia muitos livros eu acho que a dica que eu daria para a criança conhecimento técnico acho que vai não vai ser necessário daqui a algum tempo a gente vai usar aí sem ter necessidade de conhecimento técnico tirando uma pequena fatia que claramente trabalha atrás dos bastidores é aí sim claramente ele tem que ter concordo perfeitamente acho que as crianças como você bem falou as crianças elas já estão inseridas nesse mundo é muito engraçado eu ver a diminuição do gap tecnológico aqui dentro de casa com a minha filha de quatro anos ensinando para a avó como mexe no aplicativo do celular então assim a gente elas já estão meio que acostumadas só que eu acho que com relação a uma possível ameaça ou alguma coisa que seja de ruim é a gente pensar como que a gente vai fortalecer dentro de casa os valores e as questões éticas para que elas possam ter pensamento crítico para filtrar tudo aquilo que elas veem na internet então eu acho que começa em casa começa fora da tela para que elas possam inclusive elas não são coadjuvantes elas são protagonistas nessa nova nesse novo treino da IA então assim elas é que vão tocar a IA daqui para frente então esse é o meu posicionamento você quer colocar alguma outra questão Sandra? desculpa eu acho que podemos terminar e a gente depois responde as perguntas one to one a não ser que alguém mais dos participantes o Paulo colocou uma ele diz que ele é o nascido eleitor do Yuval Harari espero pronunciar bem e me impressiona sua posição a respeito do IA no seu livro Nexus eu não li esse livro Nexus então não saberia responder mas a pergunta é se a gente acha ele de mais sensacionalista eu li outro livro dele e achei interessante não é o meu estilo de escritura mas eu achei interessante não sei se vocês conhecem e querem comentar conheço com certeza não li o último livro ele ele parte da argumentação que são absolutamente fundamentadas então depois claramente faço o trabalho dele mas eu acho que a análise dele sempre parte da análise bem fundamentada então absolutamente pertinente eu também não li esse último mas assim eu sempre quando eu vou buscar algo que algum autor escreveu eu tento entender também o contexto que ele vive ele é israelense ele tem uma ele está dentro de uma cultura tanto que o Freud quando ele escreveu Mal Estar na Civilização ele estava passando por um período de guerra então a gente precisa olhar um pouco o contexto da onde que ele parte qual é o lugar que ele está falando e eu concordo ele tem muita fundamentação pode ser que ele tenha uma visão não tão uma visão mais pessimista mas enfim ele coloca tudo muito bem pronto então gente eu acho que podemos fechar e concluir ótimo Tati tem alguma coisa que você quer acrescentar Tatiana? não eu estou bem feliz com com esse encontro com esse painel e só peço a gentileza para os painelistas por depois responderem ao Gerson as questões que ele deixou nas perguntas e respostas obrigado obrigado a todos obrigada um abraço foi um prazer obrigada tchau tchau obrigada 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 tchau 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 tchau